Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é nossa folga, sabadão, e estamos indo doar sangue ali na Cruz Vermelha de Toyohashi. Tentar, né? Pelo menos... Acho que o mesmo procedimento, igual o do Brasil, né? Eles fazem exame, tiram o sangue, vê se não tá com anemia, não sei se pesa, mas também tem... Tem que ter um peso, acho que mulher tem que ter 50 quilos no mínimo. Não sei se era 45 ou 50 que eu vi na internet, mas é igual no Brasil, né? Tem que ter um peso mínimo, tem que fazer exame, e aí se tiver ok, não tiver canemia, essas coisas, eles tiram uma quantidade lá de sangue. Aí não sei como que vai ser, né? Porque é tudo enirrongou. Então... Vamos ver se vai dar certo, depois eu conto pra vocês. Estamos chegando já. Eu tô bem aí, eu predio. Esse prédio aqui branco, amor, do lado esquerdo, ó. Ah, aqui, ó, a Cruz Vermelha. Tomara que dê certo, né? Nós já somos doadores, nós doávamos no Brasil. Nós fizemos a ficha aqui, agora nós estamos esperando. Até que deu pra entender, né, amor, algumas coisas? Você, né, e eu... Não, o rapaz ajudou, preencheu, mas é tudo em japonês mesmo, essa parte é um pouco mais difícil. Mas aí deram aqui o papel, a senha, né? Agora acho que nós vamos fazer o teste, né? Tirar um pouquinho de sangue pra ver se tá ok. Ó, ali atrás tem uma maquininha, ela falou que a gente pode pegar bebida se quiser, né? Tem até uma sopinha ali, mas não vou pegar agora não, depois eu vou pegar uma saída. Estamos aqui super organizado, bem legalzinho. Ele que foi ali pegar uma bebidinha. Ai, gente, deixa eu virar a câmera aqui. É difícil, sabe? Pra entender, porque algumas coisas dá, mas elas começaram a falar tipo, negócio de tipo sanguíneo, aí eu não entendo nada, né? Mas tô aqui esperando, já fiz... Ela tirou sangue, né, por o meu dedo. E aí eles fazem vários testes lá, agora nós estamos aguardando, né, pra ver se não vai dar nada no sangue. Aí a gente ganhou esse crachazinho aqui, que é de primeira vez. Mas teve que passar com o médico, né, não é? Ah, o Rodrigo foi pegar um café, que é isso? Café? Café. Café. Que aí passa primeiro no balcão, depois vai lá pra dentro, passa com o médico. Ah, tô aqui no sangue é bom. Estamos tentando aí falar com a japonesada, mas elas tão rindo com a gente aqui, né? Mas já tô aqui do... Tanto eu quanto o Rodrigo. 400 ml nós estamos doando. Ai, nem deu pra gravar lá dentro direito, Mas já estamos aqui fora esperando. Ela pediu pra guardar um pouquinho, né? Mas deu uma lezeira, né? Nossa, gente, aqui é muito rápido. No Brasil não era rápido, assim, que eu lembro. Acho que demorava um pouquinho, tipo, 5 minutinhos. Ela tirou 400 ml de sangue. Muito rápido mesmo. E ela falou, né, fica sentado. E daí tem aquela máquina, né, que eu mostrei pra vocês. Ela falou pra gente tomar bastante líquido. A Rodrigo tá ali pegando uma coquinha. Pronto. Aí nós recebemos aqui um cartão, né? Pra voltar depois. Então eles já tem todo o nosso registro. Agora vai ficar mais fácil. E tem um monte de papel aqui, que depois eu vou ver o que que é. E deu uma balinha de sal também, né? Se cair a pressão. Mas é super tranquilo. Aqui. Não é remédio. Você tá bem, mano? Tá? Ah, também tá bem. Deu só uma lezeira na hora que eu levantei. Mas agora já tá bem. É que tirou com vocês aí, né? Eu falei em 5 minutos ainda, né? Foi muito rápido, gente. É muito rápido. Mas bacana. É, o dela é rapidinho. Ela nem saiu de perto da gente. Só que eu acho que ela não saiu de perto da gente com medo de passar mal. Porque ela falou várias vezes. Tipo assim, se você passar mal, levanta a mão. Fica preocupado, porque a gente não sabe falar. Mas foi tranquilo. Só parte da língua mesmo. Cadastro que é um pouquinho chatinho. Mas a gente conseguiu se virar. Com o tradutor. Com o que sabia. Enfim. Bom, acabamos de sair. Lá dentro não dá pra ficar falando muito, né? Tava falando até meio baixo. Mas super atenciosos, né amor? Extremamente educados. Muito educados. Deixa eu virar a câmera que aí vocês olhem. Aqui eu vou falando. Esse aqui é o prédio da Cruz Vermelha. Nós chegamos, já fomos atendidos. Estava vazio, né? Não sei se é por conta do corona ou se é vazio assim mesmo. É que nada mais surpreende a gente aqui no Japão, né? Porque tudo é muito rápido e prático, né? Muito, muito atenciosos. O que pegou mesmo assim foi a língua, né? Porque é tudo Nihongo. Apesar que ele trouxe um papel pra gente. Que tava tudo escrito em português, né? Em japonês com a tradução. Perguntando se a gente já teve alguma doença. Doença DST. Doença de chagas. É, doença de chagas. É, até bom você ter lembrado. Eles perguntaram. Mesmo que a gente não teve. Se eles poderiam fazer um teste. Eles perguntaram se poderia fazer um teste. Dessa doença. Claro, pode, né? E até bom, né? Fazer esse tipo de coisa. Porque a gente... Eles fazem vários exames na hora. Faz uma quência na gente. É, faz uma quência. É tudo na hora, assim. Então se a gente tiver alguma coisa. Tiver com anemia. Já fica sabendo ali na hora. Porque eles nem vão tirar o sangue, né? Eu mesmo. Não precisam nem fazer exame. Pra ver se tinha anemia. Eu puxo. Ai, mas muito rapidinho. O que que eles fizeram? Nós chegamos. Aí preenchemos aquele papel, né? Fizemos um cadastro. O nome e quanto tempo que a gente tá aqui no Japão. Se a gente tá viajando. Se a gente tem viajado pra fora do Japão. Ah, é. Perguntou de piercing. Tipo, quanto tempo. Se tinha. Se foi no dentista. Há pouco tempo. É. Perguntou se a gente é brasileiro. Se nossos pais são brasileiros. Ah, é. Perguntou isso também pra preencher. Perguntou. Ah, acho que já falei, né? Quanto tempo que nós estamos aqui no Japão. Falou. Ah, acho que é tipo, igual no Brasil, né, amor? É muito padrão, né? É que assim, nós somos doadores lá também. Então, é sempre que ia, era aquele questionário, né? É, é meio padrão. Então, padronizado. Porque eles fazem essas perguntas antes. Porque se a pessoa tiver alguma coisa. Ótimo. Então, aí a gente fez esse cadastro, tudo preenchemos. Aí ele deu esse papel pra gente ler, que tava em português. Sim. Aí medimos a pressão, né? E aí depois, acho que a pior parte foi passar com o médico. Com o médico japonês. Não, mas super bonzinho também. Bonzinho. Ele perguntou de onde nós éramos no Brasil. E pra mim, não sei se pra você ele fez isso, mas pra mim. Ele mostrou o mapa do Brasil e falou pra eu tá apontando onde que era São Paulo. Ah, não. Aí eu apontei, ele olhou e falou, ah, ok. Aí foi só isso só, na verdade. Ele perguntou da vacina do Corona, perguntou quando que eu tomei. Perguntou se eu tava tomando algum medicamento. Eu falei que não. É, isso aí sim. Se tava bem. Se eu tava bem, que é. Eu falei que tava de boa. Acho que é isso. E é engraçado. Ele falou uma palavra, eu não vou lembrar agora. Mas tanto ele quanto elas. E eu não entendi. Aí na emenda, eles falaram. Que daí eles começam a usar palavras mais fáceis, né? Aí logo em seguida, eles falaram, genki? Ah, genki. Então é alguma palavra pra perguntar se tá bem de saúde. Mas que a gente não entende. E aí eles já usam genki. Às vezes eles falam, tipo assim, tá sentindo alguma tontura, alguma fraqueza. Pode ser até isso que ele tá falando, né? Na verdade. E aí depois que passou com o médico, foi passar com a senhorinha, né? Mas assim, por mais que nós não falássemos, né? Não, né? Eles foram extremamente atenciosos com a gente. Eles, tipo... É, eles entenderam que a gente veio fazer a doação, que veio ajudar, né? Na verdade. Porque a doação não deixa de ser uma ajuda, né? E depois eles foram, não sei o que, agradeceram bastante a gente. Uhum. É, ficaram em cima. Tipo, eu não consegui filmar lá dentro. Eu pensei que ia ser mais demorado. Eu ia filmar. Mas não deu, porque elas não saíram do nosso lado um segundo. Acho que com medo da gente passar mal. Tipo, ela falou umas três vezes, né? Se passar mal, levanta a mão. Se passar mal, levanta a mão. Então, acho que ficaram preocupados, né? Ela já pensou se esses brasileiros aí passarem mal aqui e não falam a língua, né? Sei lá. A mulher não saiu do meu lado. Não sei você. Não saiu também? Não. Ficou o tempo inteiro do meu lado, perguntando se eu tava bem. Pediu, falou Gomenasai quando foi furar meu braço. Ela falou, posso desinfetar duas vezes seu braço? Não tava no tradutor isso. Eu falei... Pô, mas eu comecei a rir. Falei, pode? Às vezes nem foi isso. É, mas é que... Não, porque na verdade o tradutor que... O tradutor é uma porcaria, né? O tradutor é uma porcaria, né? Posso desinfetar seu braço duas vezes. É que elas acharam que isso era o quê? Aí uma hora ela... Tava com crosta de sujeira. Não, mas ainda bem que eu olhei até o algodão pra ver se não tava sujo. Não saiu o preto, não. Ai, Jesus. O que foi que nós rimos? Ela também riu um monte. Ah, eu não sei. Uma hora que eu tentei falar alguma coisa, ela riu. Ela me perguntou em português... Como que era em português? Dajubo? E obrigado. Aí eu falei lá... Música xí. Eu falei... Música xí. Ah é, você não sabia seu tipo sanguíneo e saiu lá na hora, no teste também, né? Eu acho que é O positivo que ela falou. Que só apareceu o O. Acho que quando é negativo, né? O meu é O negativo. Eles devem falar que é negativo. Mas ela me perguntou, eu sabia, né? E... Aí fez a quem? Você foi lá doar cinco minutinhos? Aí agora no final que a gente ficou ali esperando que eu mostre vocês... É mais rápido que no Brasil. Então se vocês, né? Quiserem doar e não quiserem perder tempo, aqui é rápido. Uhum. Acho que nem uma hora nós calma aí dentro, né? Não, foi rapidinho. Uns 40 minutos no máximo. Entre cadastro, a quensa e a doação. Foi bem rápido. Bom, o dia que nós viemos pode ser que hoje poderia estar mais vazio, né? Não sei. Agora nós vamos... Eu posso voltar daqui quatro meses, o Rodrigo daqui três meses, acho que é. E é isso. É bom, né? Agora a gente é doador aqui também. Já temos a nossa carteirinha. Da cruz vermelha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.